No Chile, chuvas incomuns fizeram algo surpreendente. O deserto do Atacama floresceu em meio ao inverno. O deserto do Atacama é considerado o mais seco do mundo. Mas o local surpreendeu nas últimas semanas por causa do surgimento de flores numa extensão de vários quilômetros, mesmo em meio ao inverno. A razão são as chuvas incomuns registradas nessa parte norte do Chile. A última vez que algo assim aconteceu foi em 2015. Especialistas ressaltam que o fenômeno não tem relação com o chamado deserto florido, que ocorre na primavera e mais de 200 espécies de plantas florescem. Agora, a principal protagonista tem sido a pata de guanaco, uma flor arrocheada que precisa de pouca água e prefere terrenos arenosos. Cientistas investigam se as mudanças climáticas podem explicar o aparecimento repentino das flores neste período incomum.